Subseção 2ª. Dos adicionais de insalubridade e periculosidade. Artigo 107. Os servidores que trabalham, com habitualidade, em locais insalubres, ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de morte, fazem jus. Inciso 1º. Nos casos de periculosidade há um adicional calculado sobre o vencimento do servidor. Inciso 2º. Nos casos de insalubridade há um adicional calculado sobre o vencimento do servidor. § 1º. O servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridade, e de periculosidade simultaneamente, deverá optar pelo recebimento de um deles, não sendo acumuláveis estas vantagens. § 2º. Os adicionais a que se refere o caput deste artigo somente, poderão ser concedidos mediante laudo técnico elaborado por profissional especializado em medicina e segurança do trabalho. § 3º. O direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade cessa ou será reduzido, com a eliminação ou redução do grau destas em razão das condições, ou dos riscos que deram causa à sua concessão. § 4º. Os percentuais dos adicionais, a que se refere o caput deste artigo, seguirão as regras previstas na consolidação das leis trabalhistas. § 5º. O município deverá providenciar laudo ambiental, junto à autoridade e órgãos competentes, relacionando quais atividades municipais, serão consideradas insalubres e perigosas, assim como o respectivo grau de risco, a que se submete o servidor. Artigo 108. Haverá permanente controle das atividades de servidores em operações ou locais considerados insalubres ou perigosos. § 5º. A servidora gestante ou lactante, será afastada das operações e locais previstos neste artigo, enquanto durar a gestação, e a lactação, passando a exercer suas atividades em local salubre e em serviço não perigoso, enquanto houver epidemias, ou em caso de risco de radiologia. Artigo 109. Os locais de trabalho, e os servidores que operam com radiologia ou substâncias radioativas, devem ser mantidos sob controle permanente, de modo que as doses de radiação ionizante, não ultrapassem o nível máximo previsto na legislação própria. Artigo 110. Os agentes públicos que cumprirem carga horária diferenciada, em regime de escala de revezamento, estipulada em consonância com as atividades desenvolvidas pelas unidades da estrutura administrativa municipal, terão direito ao pagamento de Inciso 1º. Dia dobrado. Inciso 2º. Intervalo intra-jornada. Inciso 3º. Diferença entre jornadas. Parágrafo único. Para efeitos desta lei, considera-se regime de escala de revezamento, a escala com qualquer número de horas, de acordo com o artigo 21 deste Estatuto. Artigo 111. Para os efeitos desta lei, considera-se. Inciso 1º. Dia dobrado. É o ponto facultativo municipal ao feriado trabalhado por agente público no desempenho de suas atividades, em virtude de carga horária diferenciada em regime de escala de revezamento. Inciso 2º. Intervalo intra-jornada. É o intervalo de descanso ao qual, o servidor tem direito dentro da própria jornada normal de trabalho. Inciso 3º. Diferença entre jornadas para servidor com carga horária de 40 horas. É a diferença maior de horas trabalhadas em relação à jornada regular de trabalho do servidor com carga horária de 40 horas semanais em relação às horas apuradas, que trabalhem além da carga horária previamente definida. Inciso 4º. Diferença entre jornadas para servidor com carga horária de 12 horas de trabalho. É a diferença maior de horas trabalhadas em relação à jornada regular de trabalho do servidor em relação às horas apuradas, quando estiverem prestando serviços em regime de escala de revezamento, bem como para aqueles admitidos com jornada diferenciada em regime de escala de revezamento, que trabalhem além da escala previamente definida. Artigo 112. As escalas de revezamento dos servidores públicos, que cumprirão carga horária diferenciada, deverão ser elaboradas pelas unidades administrativas, cabendo às mesmas o apontamento das horas devidas na folha de pagamento respectiva, nos seguintes termos. Inciso 1º. Na jornada de trabalho com duração superior a 4 horas e até 6 horas, o intervalo será de 15 minutos. Inciso 3º. Na jornada de trabalho superior a 6 horas contínuas, o intervalo para refeição e descanso será de 1 hora. Artigo 113. Para aplicação do disposto nesta lei, serão levados em consideração. Inciso 1º. A estrutura básica do quadro de pessoal da administração direta e indireta no âmbito do Poder Municipal. Inciso 2º. Os planos, os programas, os projetos e as atividades em desenvolvimento nas diversas unidades, que compõem uma estrutura administrativa da administração direta e indireta no âmbito do Poder Municipal. Inciso 3º. As condições estabelecidas em outras leis e regulamentos pertinentes, exceto no que se refere à limitação de horas extras diárias. Artigo 114. O pagamento de dia dobrado, corresponderá a 100% em relação ao dia de trabalho do servidor público. § 1º. Quando apurado em dias, considera-se dia de trabalho, a divisão do vencimento básico do servidor, acrescido de adicional de insalubridade ou periculosidade, se for o caso, por 30 línia a, dias. § 2º. Quando apurado em horas, considera-se hora normal de trabalho, a divisão do vencimento básico do servidor, acrescido de adicional de insalubridade ou periculosidade, se for o caso, pelo parâmetro, divisor, das horas por mês. Artigo 115. O intervalo intrajornada não concedido e trabalhado pelo agente público, será remunerado com acrésimo de 50% sobre o valor da hora normal de trabalho, sendo vencimento básico acrescido de adicional de insalubridade ou periculosidade, se for o caso. § 1º. Considera-se hora normal de trabalho, a hora calculada sobre o vencimento básico do servidor, acrescido de adicional de insalubridade ou periculosidade, se for o caso. § 2º. A hora normal de trabalho será calculada, dividindo-se o vencimento básico acrescido de adicional de insalubridade ou periculosidade, se for o caso, ao dia pelo número de horas trabalhadas. Artigo 116. O cumprimento de jornada de trabalho prestada de forma contínua, a qual enseja o ressarcimento disciplinado na subseção terceiro, deverá ser formalmente autorizado pela chefia imediata. § 1º. A autorização formal, de que trata este artigo, será lavrada em termo ou escala de revezamento, com identificação do responsável pelas informações, constando ainda, assinatura do mesmo. § 2º. A autorização prevista no caput, deverá ser encaminhada à Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos ou Setor Equivalente, acompanhada dos documentos pertinentes para eventual registro na pasta funcional e legitimação dos pagamentos devidos. Artigo 117. As diferenças entre jornadas, formalmente apuradas, serão pagas com o acréscimo de 5 anos, 40% sobre o valor da hora normal de trabalho, sendo vencimento mais adicional de insalubridade ou periculosidade, se for o caso, para servidor com carga horária de 40 horas semanais em relação às horas apuradas, quando estiverem prestando serviços em regime de escala de revezamento, bem como para aqueles admitidos com jornada diferenciada em regime de escala de revezamento, que trabalhem além da escala previamente definida. § 2º. As horas devidas a título de diferenças entre jornadas, serão calculadas pelas unidades administrativas, para as quais o agente público presta seus serviços, sendo tal cálculo repassado, juntamente com a folha de controle de ponto à Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos ou Setor Equivalente da Administrativa Direta e Indireta. Artigo 118. O serviço extraordinário realizado no horário previsto no artigo 110, será acrescido do percentual relativo ao serviço noturno, se for o caso, em função de cada hora extra efetivamente realizada pelo servidor. Artigo 119. Os limites e as condições para a realização do serviço extraordinário, serão estabelecidos por ato próprio do chefe do Poder Municipal, a que estiver vinculado o servidor. Artigo 120. O serviço noturno, prestado em horário compreendido entre as 22 horas e 0 minutos, 22 horas, de um dia e 5 horas e 0 minutos, 5 horas, do dia seguinte, terá o valor por hora acrescido de 25%, computando-se cada hora, como sendo de 52 minutos e 30 linea a segundos. Parágrafo 1º. Em se tratando de serviço extraordinário, o acréscimo de que trata este artigo, incidirá sobre o valor da hora normal de trabalho acrescido do respectivo percentual extraordinário. Parágrafo 2º. Se exercerem atividades no período compreendido entre 22 horas e 0 minutos, 22 horas, e 5 horas e 0 minutos, 5 horas, farão jus ao recebimento do adicional noturno. Subseção 5ª. Do adicional de férias. Artigo 121. Independentemente de solicitação, será pago ao servidor, por ocasião da concessão das férias regulamentares, um adicional correspondente a 1 barra 3 calculado sobre o valor da sua remuneração. Parágrafo único. Quando na composição da remuneração do servidor envolver horas extras, deverá ser calculada sua média do período aquisitivo de férias, e somar o respectivo valor à sua remuneração fixa. Artigo 122. O servidor em regime de acumulação lícita, receberá o adicional de férias calculado sobre a remuneração de ambos os cargos, cujo período aquisitivo lhe garanta o gozo das mesmas, nos termos da legislação vigente. Parágrafo único. O adicional de férias, será devido em função de cada cargo exercido pelo servidor. Subseção sexta. Ponto do adicional de titulação. Artigo 123. Os servidores públicos efetivos terão como incentivo ao aperfeiçoamento profissional, um adicional de titulação, conforme previsto nos respectivos planos de cargos, carreiras e vencimentos do respectivo poder. Seção quinta. Do auxílio funeral. Artigo 124. O auxílio funeral é devido à família do servidor efetivo falecido na atividade ou aposentado, em valor equivalente a um salário mínimo. Parágrafo único. O auxílio é pago a requerimento do interessado, mediante comprovação do falecimento, a pessoa responsável da família. Parágrafo único. O auxílio. 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 Obrigado.